Fala galera do Central HQs, vídeo rapidinho pra vocês, entrou em pré-venda o quinquagésimo lançamento da editora Pipoca e Nanquim com 30% de desconto Sky Masters com Jack Kirby e Wally Wood, o link está na descrição desse vídeo, aproveitem essa promoção, infelizmente parece que o cupom de desconto que tem do Central 10 não é válido pra essa promoção, nem os do Pipoca, nem o do site O Vício, enfim, mas galera é um material clássico e fica a dica pra vocês, link na descrição.